Ontem a gente teve a morte de um vendedor de bala, ele estava na Praça Arariboia, no centro de Niterói, vendendo bala com o enteado dele de 15 anos, e aí teve uma pequena discussão, ele levantou a voz, um pedestre levantou a voz, depois a gente descobriu que ele era, esse pedestre era policial militar, e aí o policial militar atirou contra esse vendedor de bala, teve protesto, inclusive tem protesto marcado para hoje. O que a família do vendedor de bala alega e o que a polícia militar alega? Gabriela, bom dia para você. Bom dia para você, Agatha, Rodolfo Pinho, para todos os ouvintes, são duas versões diferentes, a família do vendedor de balas fala que ele estava trabalhando com o enteado de 15 anos, como você falou, ofereceu balas a um pedestre, esse pedestre não quis fazer a compra, aí teria havido essa discussão, então o policial militar que estava de folga teria disparado contra o vendedor, e aí ele não resistiu e morreu. Mas a polícia militar diz que, na verdade, esse policial militar, ele reagiu a uma tentativa de roubo. Agora ontem, esse policial militar... Uma tentativa de roubo do próprio que foi baleado ou uma tentativa de roubo e aí atirou e atingiu o vendedor de bala? Uma tentativa de roubo do próprio que foi baleado, Rodolfo. Ah, do próprio que foi baleado? Pô, são versões bem diferentes, ele estava com arma, ele estava com a faca, alguma coisa foi encontrada com esse vendedor de bala ou com esse ladrão, pelo que diz a polícia? Inclusive o secretário municipal de direitos humanos de Niterói, porque a prefeitura de Niterói, ela também está investigando esse caso, está apurando, e aí o secretário, que é o Rafael Costa, ele falou com a gente que nenhuma arma foi encontrada com esse vendedor, com o Iago. Então a polícia militar fala que teve essa tentativa de roubo, mas a família do Iago diz que ele só estava ali trabalhando e acabou sendo baleado depois dessa discussão. O policial militar, inclusive, Rodolfo, ele prestou depoimento ontem na delegacia de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaburaí, que está investigando agora esse caso, mas acabou sendo preso. Então o policial militar, informação aí de hoje, ele está preso depois desse crime. A gente falou também ontem com a esposa do Iago, a Thaís Conceição, ela pediu justiça, ficou muito emocionada, deu uma fala aqui para a gente. A gente estava planejando fazer a festeira, a neném já tinha apagado o salão, muitas coisas. Ele só desceu para trabalhar, igual diariamente ele desce para trabalhar, ele não cometeu crime nenhum. Ele estava com uma caixa de bala na mão vendendo, simplesmente ofereceu. Eu não sabia que hoje em dia a gente oferecer bala é um crime, a gente está trabalhando. Simplesmente o ser humano não quer comprar o doce, não é obrigado ninguém, a gente trabalha, sempre fala isso. Agora um homem vir, sacar uma arma, tirar a vida de um pai de família, de necessariamente, que mundo a gente está vivendo, o que é isso? Isso é uma covardia, espero que a gente não seja feita. Quem é esse policial militar de folga, a gente tem o nome dele? A gente não tem o nome dele ainda, Rodolfo. A polícia não divulgou? Ele está preso? Foi à delegacia? Isso, ele foi à delegacia, prestou depoimento e acabou preso, agora a polícia civil está investigando esse crime. A polícia militar, ela mandou uma nota para a gente, mas nessa nota falou apenas, negou a versão da família e falou que ele tinha reagido a essa tentativa de roubo. Você tem a nota oficial? Você tem a nota oficial, Gabriela, para tentar ler ela na íntegra? A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que no início da tarde desta segunda-feira, de acordo com informações preliminares, um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo na Praça Arariboia, em frente ao terminal das barcas de Niterói. O militar tentou intervir na ação e um dos envolvidos teria investido contra a sua integridade, sendo atingido por disparo de arma de fogo. O ferido não resistiu. O policial que participou da ação está com um homem, que seria vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na delegacia de homicídios. A quarta delegacia de Polícia Judiciária Militar já foi acionada e acompanha o caso. O policiamento foi intensificado na região da ação. Então, peraí, segundo a Polícia Militar, não foi uma tentativa de assalto ao policial, pela nota? Não, foi a outra pessoa. A outra pessoa e ele interveio. Isso. Só que ele fala, a nota diz claramente, um dos envolvidos teria investido contra a sua integridade o policial que está fazendo a intervenção, sendo atingido por disparo de arma de fogo. Olha, primeiro, assim, por mais que a polícia tenha colocado, tipo, segundo informações preliminares e teria, eu sempre digo isso, a assessoria de imprensa tem que ser ainda mais cautelosa, né? E dizer o seguinte, a senhora de imprensa informa que, segundo informações preliminares, o que aconteceu era, houve uma dinâmica assim, assim, assada. O policial alega que, o policial afirma que, conta que, diz que a Polícia Militar envolveu a Corregidoria para a investigação dos fatos, papapá, e aguarda o encerramento da investigação. Não tem que ficar, mesmo que nesse condicional, ficar comprando versão. Nada contra os policiais, mas estava lá a assessoria? Estava lá o, sei lá, comandante que possa assinar uma nota? Não estava? Foi uma situação que você ouviu do policial? Você vai comprar a versão, mesmo que ainda segundo informações preliminares. Número um. Número dois, sendo na Praça Araribóia, ou próximo a ela, que é o que diz aqui na informação, eu acho muito difícil, quase que impossível, a gente não encontrar uma câmera para contar bem essa história. Veja que aquele caso do qual falaremos no programa de hoje, do Durval, que chegava em casa em São Gonçalo, foi morto por um militar da ativa que também estava de folga, só porque ele foi botar a mão numa mochila para pegar a chave de casa, já estava em frente à casa dele, o cara achou que ele ia puxar, sei lá, uma arma e matou o negro Durval em São Gonçalo à noite, dando três tiros em direção ao tórax dele e matando o inocente que não tinha absolutamente nada, nada de passagem, nada na mochila, nada para atacar, nada para assustar ninguém. Então, assim, eu não duvido que esse vendedor de balas possa ter realmente, sei lá, mesmo que com uma discussão ou o que for, possa ter sido morto, ter sido assassinado e tal, sem ter, segundo conto o próprio secretário de Direitos Humanos de Niterói, sem ter absolutamente nada na mão, de arma, de canivete, de um pedaço de pau que seja, não estou dizendo que justificaria, mas um pedaço de pau que seja para ameaçar alguém, ele ia ameaçar o quê? Com uma bala na mão? Com uma caixa de balas? Então, está muito mal explicada essa história. E eu espero muito, inclusive com imagens, que eu acho que serão possíveis, esclarecer o que houve, ou se é mais uma vez uma versão falaciosa, meio que corroborada pela polícia militar, através da assessoria de imprensa, mas de qualquer maneira pode até ser que algo tenha acontecido, não estou descartando, que realmente tenha acontecido alguma situação. É óbvio que a investigação, Delegacia de Homicídios, como disse, o Pinho, vai esclarecer. Agora, tem que pegar imagens, seguir, porque quando você olha o vendedor de balas, não tinha arma alguma, e uma circunstância em que do outro lado vem uma versão de que ele estava assaltando, qualquer pessoa, pode ser o meu filho de oito anos, fica com a pulga atrás da orelha, se eu contar essa história para ele. Em que circunstância foi isso? Como se deu isso? Como que foi essa tal ameaça para justificar essa reação do policial? Bom, a primeira resposta que a gente tem é a primeira reação da Delegacia de Homicídios de Niterói, que fez a prisão em flagrante do policial e disse que, inicialmente, o indiciamento será por homicídio doloso, quando há intenção de matar, qualificado por motivo fútil, ou seja, já dando aí uma visão de enquadramento. Se é motivo fútil, teria sido a discussão, né, Pinho? Exato, matar alguém só pela discussão, pelo desentendimento. É, é verdade, bela observação do Pinho aí, que foi pegar no fato em si para justificar. Se foi uma tentativa de assalto, como diz na nota, ou pelo menos leva as pessoas a acreditar, a polícia militar com a sua assessoria de imprensa, dá a entender o quê? Que foi um assalto e que ele interveio. Só que a Delegacia de Homicídios, pelo menos até agora, está enquadrando por motivo fútil. Ou seja, não era, obviamente, o que sustenta ali na informação da nota oficial. Parece ser, realmente, de uma discussão, de algo que não justifique, até porque não acharam arma, como foi complementado pela Secretaria de Direitos Humanos de Interói. Então, realmente, está tudo dando a entender nesse caminho. Espero que tenhamos imagens e outros depoimentos, informações, para que essa investigação avance ainda mais.